Música É isso mesmo família, sim, flow vs Jorginho, certo, Jorginho vai começar Joga a mão pro hotel, o ex-anarete daquele jeito, toda aquela melhor fama na mão, viu tarde? E a gente tem mais sério, solta aqui na pedrada já É no rap ou no rap, eles tem que desenvolver, vai morrer ou vai matar, é no rap ou no rap, eles tem que encaixar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Viva! 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2. Sem ser sem pro, vou te bater de verdade Pois hoje é o dia que eu desestruturo as suas bases Cê vai tentar fazer gol, mas vai ficar na trave E ao sem flaca, vai sem vida, porque é sem qualidade Então já era quando eu chego nessa praça Sem se entrelaça que eu rimo na guerra Eu rimei na guerra, minha rima que é precisa Não é sobre ter uma taça, é sobre sua minha camisa Então deixa o seu peito suado Pra ver se você vai aprender a fazer versado Ele tá falando que esse cara tá na guerra Trouxeram o pior guerreiro contra o melhor soldado Então para com isso, falou que eu vou sair sem vida E hoje e agora não tem discórdia Lagoa da Bambu e até o Lago da Concórdia Mas hoje o sem prom vira o sem misericórdia Sem misericórdia, essa é a verdade O seu azar é que você trempou, tem sensiedade O melhor soldado, rima que gatilha Você tem o melhor amamento e eu tenho a melhor mira Por isso que agora ele vai ficar no trilho E hoje você assume que você é um dos meus filhos E é desse jeito que agora eu atiro É homem para sacar, mas não pode puxar o gatilho Outra rima que é clichê Eu não sou seu filho, mas explico pra você Se eu fosse seu filho, a sua casa cai Seria o dia que o filho educaria o pai É, pode educar também Que levar uma aula não é vergonha pra ninguém Então vai entender que eu te mato aqui na linha Que confora o Gonzaga que eu mato igual Gonzaguinha Ou, por isso mesmo que ele é praga Mata igual Gonzaguinha, mas não joga bem na zaga Isso daqui é difícil, certeza que esse é o baque Eu jogo bem na zaga, na defesa e no ataque Ele é no ataque, tá no impedimento E eu vou jogando longe do arrependimento Eu sou igual Lukaku, você não desenrola Porque se eu chuto no gol é pra estourar a bola O que começou foi o Jorginho Barulho pra Alçar com vontade Barulho para as imagens de Jorginho Da hora Barulho que gostou das imagens de Jota sem flow Sem flow, sem flow Pela placa e agirados em 3, 2, 1 Sem flow, 1 a 0 Mas nada está perdido porque Tudo que vai Tá bom pra você ir mais perto da batalha Vou pra você ir mais depressivo Vem geral Quem tá de encanto, cola com nós Sambatana da Leste, vem com nós Vai ser mais puxado o grito 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 E aí ó Dê Jorginho Dê 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 Vem geralmente chaga a bola Volta aí Em cima do beat agora cê passa veneno Batalha da Leste, sopra abrindo apete Eu falo que eu reconheço o terreno Por isso cê não desenrola Jorginho, você não apimora O terreno é confuminado O que você pisa e a rata ou ela estoura Explode, cê trava Igual Andrade fode Por isso, respeita No toque é o bigode Vai se fuder Que agora você encara Some por atitude Não por ter pelo na cara Não por ter pelo na cara Com essa atitude que iniciou o fim É uma pena que você chegou na batalha Já fala no que cê é perda pra mim Isso é um confuminado Por isso mesmo que cê é idiota Sem onde eu piso Rima que priorizo Por coincidência eu piso no jota Então agora Vai apoiar tão fácil E mais ao cargo que esse é o baque Eu acho que Você mandou o seu flow Porém faltou um ataque Beat de grave eu vou decapitar Cê sabe bem que eu faço captar Hoje seu cérebro só vai pintar Se o beat é de grave eu sou skeptar Ele é um skeptar Ele é um skeptar É um idiota Você falou certinho Você pisou no jota Então vai entender Que agora eu realço Só que é o seis gol Ou seja pisou em falso Que agora vai é se fuder Minha rate esbode bem mais que a TNT Mais do que a TNT Então agora hip improvisada Hoje eu vou te pegar de surpresa Provando uma 104 na sua privada Ai Ele voltou a Ojoara Só que agora você é mal demente De Ojoara é melhor honrar tribo Porque hoje eu vim vai tupir sua mente Ojoara Araújo Tá ligado que esse cara é louco Entope minha mente Que agora é sopa e pouco Porque a vida voa e eco em sopro Se você é Araújo Minha arma deita caboclo Sua arma não deita caboclo Por isso você vai perder Eu sou caboclo Igual pina branca E na batalha eu não to pena de você Então agora você vai apanhar Porque contra mim você não pode Você tá louco Quer matar caboclo Só que minha rima é a mira de Oxó Terceiro 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 É isso E os jurados Em 3, 2, 1 Os caras eram esportes Quem quer terceiro Do rádio e grito Queeee Cês querem terceiro mesmo Então joga uma moto Ótão Vamo jogar uma energia boa mano A batalha é uma troca de energia Vocês verem energia boa Os caras vêm caindo em forma de rima, mas não falam Ai, eu entendo lá, hein, Marcelo E vocês respondem com vibe E nós temos uma compreensão E a gente tem É nosso culto Quem começa? Quem começa? Sem flow Sem flow vai começar Depois que geral levanta a mão pro ar Levanta a mão, levanta a mão Aí, ó O bit, escuta 4242 E esse aqui, ó Só pega a mão, só pega a mão Bota a mão pro ar Vai matar ou vai morrer Foi uma mala Bota a mão Pro ar Vai matar ou vai morrer O desíduo O, 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 o A vida é louca, aprendi que é como um sopro Gostei do grito, igual Carreto, muito louco Então ao que interessa, eu sou bom de conversa Igual Carreto, sai da frente que eu tô com pressa Ou seja, tem peso na minha bagagem Ou seja, eu sei que tem passos na minha quilometragem Igual Gonzaga, agora é precário E esse Luiz vai aprender a respeitar o adversário Pois é como um caminhão, só que me cê a bola Que as suas quatro rodas não valem meu doze mola Ótimo em conversa, no entretenimento Ótimo em conversa, péssimo em argumento Aí vai ficar difícil pra eu sair da frente Eu acho que cê vai ter que ser mais até experiente Pra eu sair da frente, eu só vou te mostrar Sua bala não faz isso, cê vai ter que me tirar Eu vou ter que te tirar, e tirar isso eu quis É por isso que agora eu vou pisar nesse infeliz Claro que eu sou caminhão, quer que eu faça uma diz Porque se eu tiver parado, eu paro com o seu país Ótimo em conversa, o meu país agora não sustento Mas hoje você não atrasa o meu alimento É igual caminhão, só que cê entra a vasa Então pega o caminho e siga bem pra sua casa Então vai ser de bate e pronto Porque eu vou pra casa, pra casa eu me encontro Não atrasa o alimento, aqui na improvisada Então aproveita bem, porque eu te como de porrada Isso legal, só que eu não sombo Você que é o McDonald's, mas eu vim pra dar combo Se cê não entendeu, hoje cê desanima Se é lanche do Mac, eu sou pick taste de rima Na verdade ele cão ni chido necao arrombado O brinquedo é pra disfarçar o câncer infiltrado Então hoje eu te... E aí, é? E aí, é? Oui, é? E aí, 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 é? Não quero seu palpite Agora até Nikit O meu brinquedo que vai furar seu outfit Não vai furar meu outfit, isso daqui é treta Só é igual a Miri, meu outfit é papel e caneta É o câncer, cê sabe que as já estruturas Nascem pra ser a doença, outros nascem pra trazer a cura Isso, hein, maldade, isso é merece, hein Muito barulho desse terceiro É isso aí, não sai com vontade Brânio de rima Barulho, quem gostou das rimas de Computado diferentemente, barulho para as rimas de Jorgin Jurados em três, três, dois, um Jorgin para a próxima flade Muito barulho para a Sem-Flo